A piscininha ó, em fase, assentando os tijolos já, viu? Pra quem nunca fez uma piscina de pedra, aí ó, ó o piso, viu? Aí ó, falta muito e deu pra acabar, sentar os tijolos até aqui, viu? Olha isso, ali ó, aquela redondinha ali, ó a ilha, uma ilhinha, aí, viu? Ilha de pedra, calçada em redor de tijolos, viu? Está fazendo, logo logo acaba, essa semana acaba.